Olá, bom dia! Bom dia, semana começando, segunda-feira, 10 de julho de 2023. Inicia agora o nosso Câmara Total ao vivo, 11 horas mais 21 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e eu quero a sua participação, viu? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem através do nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code, você já tem acesso ao nosso WhatsApp e aí você pode mandar um elogio, uma crítica construtiva. Como que você está nesta segunda-feira com a semana iniciando? Manda para a gente que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Projeto de lei do vereador Carlinhos Camelô cria a política municipal para a população em situação de rua. Vereador Cecílio Santos realiza debate sobre universidades públicas em Campinas. Vereador Eduardo Magoga analisa o trabalho realizado pela Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor no primeiro semestre. E no esporte, Guarani vence no Brinco de Ouro, em partida marcada pelo susto com o Meia Regis, que precisou ser levado ao hospital. Em Florianópolis, Ponte Preta vence Havaí, chega à terceira vitória consecutiva e se afasta da zona de rebaixamento. E tem ainda as notícias da metrópole de Campinas e do Legislativo com a Mirna Abreu. A gente vai falar sobre emprego já já, você no nosso repórter André Aranha. Tem previsão do tempo, tem muitos assuntos. Mas a gente abre a edição de hoje já com uma pergunta, viu? Você que está nos acompanhando, conhece alguém que se tornou pai em idade considerada tardia? Bom, nós temos exemplos de pessoas famosas. O ator George Clooney se tornou pai aos 56 anos. O apresentador, o Serginho Groisman, aos 65. Mick Jagger, cantor da banda Rolling Stones, teve o último filho aos 72 anos. O ator Robert De Niro, aos 79. E o ator também Al Pacino, aos 83 anos, entre outros muitos exemplos. Então, o relógio biológico não atinge as células reprodutoras masculinas? Agora, será que isso traz riscos ao bebê, à criança? Existem exames e tratamentos que permitem acompanhar cada caso? Bom, são muitas dúvidas e quem vai nos ajudar a resolvê-los é o Arthur Arenas Périco. Ele que é médico com atuação em genética médica. Então, Arthur, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total, para a gente poder bater este papo e tirar muitas dúvidas. E a impressão ou, de fato, está cada vez mais comum nós assistirmos os pais tendo filho após os 40 anos? Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Gabriel. Agradeço o convite para estar aqui falando de um tema tão importante na nossa sociedade. E não, não é uma impressão. Na verdade, o que acontece é que, por uma questão social, as pessoas hoje têm planejado a família de uma forma mais tardia do que a gente via algumas décadas atrás. E, infelizmente, o nosso corpo, principalmente falando desse ponto de vista reprodutivo, ele realmente tem um tempo. Qual que é a questão? Por muito tempo, as mulheres carregaram a culpa da idade materna tardia. Então, hoje a gente sabe que mulheres a partir de 35 anos aumentam o risco para filhos acometidos com alguma condição, principalmente alguma condição genética, que é a área que eu trabalho. Só que, conforme a medicina evoluiu, a gente viu que os homens também contribuem em grande parte para isso, principalmente a partir dos 40 anos. E, em ambas as situações, tanto na mulher quanto no homem, o que acontece, e a explicação para isso, é principalmente associado ao envelhecimento das células gaméticas. Então, na mulher a gente tem o óvulo e no homem a gente tem o espermatozoide. Nas mulheres, a gente tendia a acreditar que isso era de uma forma mais dramática, porque as mulheres já nascem com toda a carga de óvulos que ela vai ter ao longo da vida, enquanto que o homem, ele vai regenerando a capacidade dos espermatozoides. Então, por isso que, por muito tempo, a gente acreditou que as mulheres contribuem mais por isso. Só que, na verdade, hoje a gente já tem condições geneticamente determinadas que estão sabidamente associadas com a idade paterna avançada, aí a partir dos 40 anos. Alguns exemplos. Nós temos o autismo, que hoje se fala muito em autismo, e a gente tem aumentado o diagnóstico de crianças e indivíduos com autismo, certo? E algumas condições genéticas específicas. Eu posso trazer algum exemplo que é bem comum, que é o nanismo, ou a condroplasia, como a gente chama, que hoje, inclusive, tem tratamento aprovado para tal fim. Então, a gente tem que parar de pensar que somente as mulheres têm essa contribuição para complicações nos seus filhos, e que os homens também têm uma parcela dessa contribuição. Como que a gente se planeja em relação a isso? O que a gente faz em relação a isso? Hoje, a medicina reprodutiva evoluiu muito nesse sentido. Então, atualmente, é possível um casal congelar óvulos, né? Ou criopreservar gametas, e aí inclui espermatozoide, pensando em postergar uma futura gestação, né? Então, com esse processo de congelamento, de criopreservação, a gente evita que o gameta, ou, no caso, o óvulo ou espermatozoide, envelheça, né? E a gente consiga manter as propriedades físicas e morfológicas, e diminua a chance de algum acometimento. Lembrando que é muito importante deixar claro que a idade parental, seja do pai ou da mãe, é um fator de risco, mas não necessariamente é como se fosse um critério obrigatório de que o pai ter um filho em idade avançada, necessariamente ele vai ter um filho com alguma condição. É um aumento de risco. Esse risco pode ocorrer ou não. E aí, por isso que é importante fazer o planejamento familiar, né? Eu acho interessante que toda vez que eu atendo casais, eu pergunto pra eles, vocês se planejaram? Como que foi essa gestação? A mulher e o homem sempre falam, ah, a gente parou de usar o anticoncepcional ou preservativo. E, na verdade, a gente tem que mudar a concepção da população. Então, por isso que é importante a gente estar aqui falando disso. Hoje, quando a gente pensa em ter um bebê, o ideal é o casal, antes de engravidar, procurar um médico ginecologista ou um clínico geral que seja e expor essa vontade, porque tem uma série de exames que nós temos que fazer no casal, não é só na mulher, porque às vezes a gente tem essa concepção, né? Então, no casal tem que ser submetido a exames de sangue, exame físico, pra gente ver se tem alguma condição que ao longo daquela gestação pode prejudicar o desenvolvimento daquele bebê, certo? E aí a gente pode falar de inúmeras condições, sejam doenças sexualmente transmissíveis, doenças metabólicas que o pai ou a mãe podem carregar, e aí entra também essa questão da idade parental, que a gente pode hoje planejar e prever isso. Mas tudo é uma questão de conversa, acompanhamento, planejamento mesmo, junto com o médico daquele casal. Olha só, então, que informação importante pra você que está nos acompanhando, a importância deste planejamento de consultar um médico, um ginecologista, um clínico geral. Lembrando, você que está nos acompanhando pode participar, enviar o seu questionamento ou fazer um comentário. O número do nosso WhatsApp está aqui embaixo da sua tela, 19 é o nosso DDD, 978293776. Pode mandar, que o Arthur é especialista, vai nos ajudar a responder. Arthur, existe na literatura médica uma determinação do que seja considerada uma idade paterna avançada? Existe sim. Hoje a gente considera esse corte que eu te falei de 40 anos para os homens, para as mulheres de 35 a 37 anos, certo? Mas o ideal é que a gente não espere chegar nessa idade, quando eu falo a gente, eu falo casal, ou indivíduo, às vezes, hoje a gente vê muito isso, as pessoas demoram, às vezes, para se encontrar. Então, não precisa necessariamente você estar em uma união estável para pensar nessas questões. Então, uma mulher ou um homem, independente de estar ou não com alguém, ele já pode procurar o seu médico, um ginecologista, um urologista, ou até mesmo um geneticista, para fazer essa prevenção. Então, o ideal é não esperar chegar aos 40 anos, por exemplo, no caso dos homens, para considerar isso. O quanto antes, melhor. Porque também tem essa questão, por mais que a gente criopreserve esses gametas, o tempo de duração dessa criopreservação pode interferir na taxa de sucesso, por exemplo, de uma fertilização in vitro. Então, o ideal é sempre a gente prezar por fazer antes o congelamento dos gametas, e não demorar tanto tempo assim para usar esses gametas. Porque pode ser que na hora que a gente for usar esses gametas, a gente tenha algum tipo de dificuldade em prosseguir com a fertilização do embrião e tudo mais. Então, por isso que eu falo, é planejamento, é começar antes, para não esperar chegar nos 40 anos, e aí tentar correr atrás do prejuízo, digamos assim. Sim. Já temos um questionamento aqui. Quero agradecer você que está nos enviando mensagens. A Cláudia, ela pergunta se essa idade que foi citada dos 40 anos interfere se é o primeiro, o segundo ou até terceiro filho, Arthur? Independente do número de gestações, ou de filhos. Isso é independente. Porque qual que é a questão? Quando a gente fala de 40 anos, por que existe esse tempo? Na verdade, esse tempo é determinado pelos estudos médicos que são feitos na área, mas o que a gente acredita é que a partir dos 40 anos, o processo de formação do espermatozoide dentro do testículo começa a ter alguns erros do ponto de vista genético. Pensa que eu tenho que pegar toda a minha constituição genética e reduzir isso à metade, porque a outra metade vai vir da minha parceira. Certo? Esse processo de reduzir a minha carga genética na metade e passar ela de uma forma fidedigna pode ter algum problema por conta do envelhecimento da célula. Digamos assim, pensa como se eu tivesse uma série de maquinarias que funcionam, como se fosse uma fábrica, e essa fábrica começa a enterrujar. Então, pode ser que no processo de formação de um determinado produto, esse produto não saia com a forma que foi pré-definida para ser formada. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Então, o fato de já ter tido filhos antes e agora ter um outro, ou não ter tido nenhum filho e ter um filho a partir dos 40 anos não vai interferir tanto nesse risco. O que interfere no risco, isso é importante a gente falar, e por exemplo, se eu já tive um filho com alguma condição que está associada à idade paterna avançada, então vamos supor, eu tive um filho com síndrome de Down, né? Uma mulher com 28 anos que teve um filho com síndrome de Down. A partir do cálculo do risco, a gente vai acrescentar o risco relacionado à idade dela, mais o risco de já ter tido um filho acometido. Então, aqui nesse caso, o que importa é, se você já teve um filho com alguma condição associada à idade paterna avançada, mesmo não tendo uma idade paterna avançada, esse risco, ele é aumentado em relação à população geral, tá? Então, por isso, mais uma vez, é importante nesses cenários acompanhar com o médico geneticista, por exemplo, porque somos nós que vamos fazer esse aconselhamento genético, vamos fazer esse gerenciamento de risco e expor para esse casal, para essa mãe, para esse pai, quais são as possibilidades diante desse cenário, tá? Hoje nós temos técnicas de medicina reprodutiva, na genética reprodutiva, principalmente, que nós podemos selecionar embriões saudáveis e evitar ou reduzir o risco de um filho acometido por uma mesma condição como no passado. Então, mais uma vez, planejamento, o importante é você sentar com o seu médico, nesse caso, falando de risco, o médico geneticista é o melhor médico para se gerenciar esse risco e fazer esse tipo de aconselhamento, então é tudo uma questão da população e o casal em si procurar esse atendimento, buscar por essas informações, para tomar uma decisão informada. Nós, médicos, nunca vamos falar, falando da genética médica, nós nunca vamos falar para os nossos pacientes o que eles devem fazer. Nós estamos ali para expor os riscos e aí, a partir dessa exposição dos riscos, o casal toma decisão. Por quê? Às vezes, para mim, um risco é baixo, mas esse mesmo risco para um outro indivíduo é alto. Então, a gente não interfere nessa questão, a gente apenas mostra o risco, quais são as possibilidades, independente do cenário e aí o casal vai tomar essa decisão, então. Orientação importante aí e respondida, então, a pergunta aqui da Cláudia. Arthur, vou retornar aqui às aulas de ciências. Eu tive aula com a minha mãe lá na sexta série, então prestei muita atenção, viu, Arthur? E eu lembro que ela falava lá dos gametas masculinos que são produzidos, pelo que eu me lembre, continuamente, você me fala aqui depois se eu estiver equivocado. O meu questionamento, com o passar do tempo, eles enfraquecem, eles pioram? O que acontece? Porque após essa idade que você falou de 40 anos, isso aumenta o risco de ter um problema de 50, 60, 70 anos. É continuamente mesmo? E depois essa questão do risco da idade? Exatamente. A produção é contínua, diferente da mulher que ela já nasce com a quantidade fixa e vai só diminuindo essa quantidade a cada ovulação, a cada menstruação, certo? O homem não, o homem ele mantém essa taxa de produção e conforme ele vai ejaculando, ele vai renovando essa quantidade de espermatozoides ali. A questão é, por mais que um homem ele mantenha a taxa de produção contínua aos 40 anos, a capacidade dele de formar espermatozoides em uma boa qualidade não é a mesma de um indivíduo de 25 anos. Então aqui a gente está falando de produzir de uma forma boa, produzir espermatozoides de uma qualidade boa. Então ele vai continuar produzindo, assim como um homem de 60, um homem de 70 anos, ele vai ter o espermatozoide, ele vai ter o ejaculado, só que aqui a gente está falando de qual é a qualidade desse espermatozoide presente no ejaculado. Então é nesse quesito que a gente tem que se atentar. Esse marco de 40 anos seria um marco para dizer, bom, a partir daqui a chance de o homem ter espermatozoides dentro do ejaculado que tem algum erro genético, alguma alteração que possa levar a uma condição como o autismo ou alguma condição genética é aumentado, né? Então é nesse sentido que a gente tem que se atentar. Então a chance de ser pai depois dos 60, 70 ou até 80 anos, que foi os exemplos que eu dei no início, né? Na questão das pessoas famosas, de atores, a chance é pequena, então? A gente não diria que é pequena porque na verdade isso depende de vários fatores, não é só a qualidade do espermatozoide, lógico, né? Mas teoricamente a gente conseguiria sim considerando que conforme passa a idade aumenta-se os riscos e aí não somente riscos para condições geneticamente determinadas, tá? Mas sim, teoricamente a gente conseguiria um indivíduo idoso, por exemplo, a partir dos 60 anos a gente conseguiria que ele se reproduzisse, né? Mas com todas essas ressalvas. Dá para saber, Arthur, até quando os homens podem ter filho? Então, isso daí, na verdade, sim, não teria como a gente taxar uma idade de até quando, né? A gente falou, é uma produção contínua, então espera-se que até o fim da vida o homem ele vai conseguir produzir. A questão é que, por exemplo, conforme o indivíduo envelhece, né? Até mesmo seus testículos envelhecem, né? E aí a gente começa a entrar num outro quesito que envolve, por exemplo, a concentração do ejaculado. Por mais que ele mantém, por exemplo, a produção de espermatozoides, por um processo de envelhecimento, da mudança na anatomia dos órgãos genitais masculinos, a gente pode até ter uma interferência nessa questão da concentração do ejaculado masculino, né? Então, vejam, não é só ter ou não o espermatozoide ali, tem outros fatores que interferem, né? Então, assim, teoricamente, o homem, ele vai manter essa capacidade reprodutiva dele ao longo da vida, até o fim da sua vida. Só que a chance de sucesso de uma gestação saudável, uma gestação sem intercorrências, vai reduzindo também conforme o tempo, por essas diversas questões que a gente conversou, qualidade de espermatozoide, questões, enfim, de anatomia mesmo, de funcionamento dos órgãos genitais masculinos. 11 horas mais 39 minutos, nós estamos conversando aqui com o Arthur, que é médico especialista neste assunto, focado hoje para os homens após os 40 anos que desejam ter filho, questão de risco, questão de planejamento que é muito importante. E, Arthur, a gente tem uma pergunta aqui que está no nosso GC que fala sobre paternidade tardia se traz risco à saúde da criança. Numa resposta anterior, você citou aqui exemplo de autismo, de síndrome de Down. Então, após os 40 anos, esse risco, ele aumenta? Por mais que a mulher ela seja mais jovem, por exemplo? Isso. Aqui é uma coisa importante de a gente deixar claro. A idade paterna, a partir dos 40 anos, ela está associada principalmente ao autismo e algumas condições genéticas que não a síndrome de Down. Por quê? Tem toda uma explicação por trás disso, porque, por exemplo, na mulher, o que acontece é conforme o óvulo envelhece, ela tem uma dificuldade de separar o material genético, de dividir. Pensa, eu tenho uma constituição genética, eu tenho que reduzir isso na metade. O que acontece nas mulheres a partir dos 35 anos é que elas têm uma dificuldade de separar meio a meio essa conta. E aí pode ser que vai mais do material genético para um lado e menos para o outro. E aí é onde surge, por exemplo, a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. No caso dos homens, a partir dos 40 anos, a gente não está falando de uma dificuldade de separar o material genético no meio, 50% para cada lado. Então, não seria uma questão de quantidade de material genético. Aqui a gente está falando na forma como é escrito esse material genético. Seria um troca de letrinhas. Pensa que o nosso material genético é como se fosse uma sopa de letrinhas, certo? Então, aqui eu não estou falando em dividir pela metade a sopa de letrinhas. Eu estou falando de uma dificuldade de escrever aquela sopa de letrinhas conforme é, da mesma forma que está escrito no meu material genético, eu replicar isso de uma forma fidedigna nos meus espermatozoides que vai formar metade do material genético do meu filho. Então, por isso que aqui o espectro de doenças relacionadas é diferente. Então, enquanto na mulher com a idade a partir dos 35 anos eu tenho risco do que a gente chama de cromossomopatias, que são condições genéticas associadas a esse desbalanço genético de carga genética, vem a mais ou vem a menos de carga genética, no homem eu estou falando em relação a doenças genéticas que são causadas por mutações pontuais, são variações genéticas de ponta, eu troco uma letrinha por outra em uma região genética específica e essa região quando tem essa troca de letrinhas leva a uma doença, como por exemplo a acondroplasia, que é o nanismo, a condição mais frequente de nanismo, ou por exemplo o autismo, a gente tem várias causas de autismo que são genéticos, sindrômicos por vezes e que também ocorrem por essa troca de letrinhas. É claro que a gente tem causas de autismo que a genética não é determinística, isso é importante ficar também, porque hoje se fala muito de o autismo ele é genético, sim, o autismo ele tem uma base genética, só que a gente tem que diferenciar uma base genética determinística, ou seja, uma única troca de letrinhas levando ao quadro clínico e uma base genética que é uma influência, mas não necessariamente determina o autismo na criança, então aqui na idade paterna avançada, acima dos 40 anos, eu estou falando desses casos de autismo que eu tenho uma troca de letrinhas, essa única troca de letrinha no material genético já por si só tem poder para levar aquela criança a desenvolver um autismo, certo? Então por isso que, mais uma vez, passar com o médico geneticista para fazer esse aconselhamento genético e entender as diferenças, porque senão a gente fica com aquela visão de que toda criança com autismo tem uma doença genética, uma condição genética, e não, na verdade, a minoria dos casos são esses casos que eu te falei, que uma troca de letrinhas leva ao autismo determinado do ponto de vista genético, a maioria dos casos de autismo são o que a gente chama de multifatoriais, são múltiplos fatores levando aquilo e nem sempre, na maioria das vezes, a gente não consegue determinar o peso ou a contribuição desses fatores, a gente sabe que a genética contribui um pouco, mas ela por si só não tem capacidade de levar aquela criança até o autismo, então tem que separar bem isso para a gente entender que na idade paterna avançada a gente está falando de uma parte, de uma porcentagem das causas de autismo que são causadas por esses errinhos genéticos na hora que a gente vai replicar o material genético e aí por isso que a gente fala que a idade do pai, a idade do espermatozoide tem impacto porque a hora que eu estou dividindo o meu material genético eu estou fazendo basicamente o que? Pegando o material genético do pai, dividindo na metade, mas replicando ele, eu tenho que pegar e escrever de novo dentro do espermatozoide e é nesse processo de escrita que eu posso ter algum erro diferente na mãe na mãe o que geralmente acontece é a escrita é normal mas eu tenho uma dificuldade na hora de separar entendeu? Então são mecanismos genéticos diferentes os dois estão relacionados com o envelhecimento da célula mas se comportam de formas diferentes não sei se deu para ficar claro deu sim deu sim e Arthur a ciência ela continua estudando é comum nós termos artigos pesquisas isso está em plena evolução ou o conceito que a gente tem hoje é o mesmo de 20, 30 anos atrás? Gabriel vou falar para ti a gente pode ter essa entrevista daqui a alguns 5 anos e a gente já vai ter coisas novas ou até mesmo diferentes eu estudo todo dia todo dia e todo dia a gente aprende coisa nova principalmente na área da genética a genética é uma das áreas na medicina que está mais espontânea nesse sentido então assim nós sempre fazemos esse aconselhamento também deixando o casal a par disso de olha hoje isso é uma verdade mas pode ser que daqui um ano ou daqui 5 anos a gente já tenha uma mudança de paradigma então só que assim quando eu estou no meu consultório eu estou diante do paciente o paciente quer uma ação imediata ele não quer esperar daqui 5 anos para tomar uma decisão então a gente acaba se respaldando do que nós temos na literatura médica hoje para tomar uma decisão informada hoje pode ser que daqui 5 anos a gente reduza por exemplo essa idade paterna ah não se viu que a idade paterna avançada também é igual das mulheres 35 anos então assim medicina não é uma não é uma ciência cartesiana né não é matemática então a gente está em constante evolução e cada dia a gente aprende mais aprende com quem sabe mais do que a gente aprende com pesquisadores do Brasil pesquisadores fora do Brasil né e é por isso que é importante os médicos né e os outros profissionais da saúde que trabalham nessa parte do aconselhamento genético estarem sempre se atualizando porque o paciente diante de nós ele quer o que? ele quer a informação processada e mais atualizada e é isso que a gente faz né sem dúvida Arthur para quem está nos acompanhando às vezes já tem mais de 35 40 anos quer ter filho você já disse para consultar um geneticista mas ele pode estar se perguntando apesar dessas possíveis complicações é possível minimizar esses efeitos aí levando em consideração tem estilo de vida saudável ele tem uma dieta adequada ele tem controle de peso ele faz atividade física tudo isso contribui ou não? com certeza tudo isso contribui eu falo que essa é a receitinha de bolo que a gente deveria dar para todo paciente na hora que ele sai do consultório independente da especialidade médica então sim aqui na genética reprodutiva esses hábitos de vida saudáveis também vão ter impactos porque não é só inclusive quando a gente fala de capacidade de formação de gametas o estilo de vida saudável ele digamos assim ele lentifica esse processo de envelhecimento ali dos espermatozoides por exemplo da capacidade do indivíduo de formar espermatozoides adequados entendeu então lógico isso interfere de uma forma moduladora você tem uma qualidade de vida saudável praticar atividade física uma alimentação adequada você lentifica o processo de envelhecimento mas aí não só envelhecimento no sentido dos seus gametas seja o óvulo seja o espermatozoide de uma forma global como um ser e aí quando a gente puxa isso para a genética reprodutiva pensando justamente nesses ouvintes que estão nos assistindo que tem aí seus 40 anos e tem interesse de ter filhos a gente tem sim opções então hoje a genética reprodutiva despontou muito nesse sentido então hoje é possível através da fertilização in vitro de nós selecionarmos embriões que constitucionalmente do ponto de vista genético não tenham nenhuma alteração a princípio mas claro aqui tem que ficar muito claro que a gente nunca vai conseguir dar a garantia de um bebê perfeito 100% na medicina e principalmente aqui na genética não existe 100% de chance porque eu posso implantar por exemplo numa mulher um bebê que geneticamente constitucionalmente do ponto de vista genético ele é normal e essa criança desenvolveu alguma malformação do ponto de vista não genético e aí você imagina esse casal pagar e geralmente paga caro por esses testes genéticos com a intenção de bom quero ter um filho perfeito e acontece ao longo dessa gestação alguma coisa como esse tipo é o que nenhum médico fertileuta ou geneticista quer ver num casal mas então mais uma vez por isso que é importante passar em aconselhamento genético porque eu vou falar olha casal nós temos a opção de reduzir o risco então os testes genéticos em embriões eles vêm para reduzir o risco e por vezes aumentar a taxa de sucesso de uma gestação mas eles não isentam os riscos de uma criança com alguma condição isso tem que ficar bem claro aqui a gente está falando de redução de risco e não de isenção de risco eu não estou falando só de Brasil estou falando do mundo independente de onde o paciente estiver nunca vai ser proposto isso porque não é possível não tem como a gente isentar e a gente não tem esse controle sobre a biologia do ser eu posso colocar um embrião perfeito ali do ponto de vista genético e por exemplo surgir uma mutação naquele embrião após os primeiros dias de vida isso também é possível na genética a gente tem crianças ou indivíduos que tem uma doença genética que quando eu testo os pais os pais não tem aquela doença então o que a gente fala isso surgiu na criança então eu posso implantar um embriãozinho perfeito do ponto de vista genético a família nunca ter tido uma doença genética e aquele embriãozinho desenvolver uma doença genética depois de ter sido implantado na barriga da mãe então vejam como que é complexo isso né não tem como a gente garantir para aquele casal 100% de certeza que eles vão ter um bebê perfeito mas lógico a gente está falando de redução de risco Arthur o Brasil comparado com outros países tem uma medicina avançada ou a gente ainda está atrás olha isso é um ponto polêmico na verdade assim é porque no Brasil infelizmente é aquela questão quem tem dinheiro tem acesso a tudo então sim hoje através dos nossos laboratórios de medicina reprodutiva no Brasil eles contam com tecnologia internacional inclusive muitos dos testes genéticos feitos em embriões eles não são feitos no Brasil o material genético é mandado para o exterior feita a análise lá e volta somente o laudo aqui para o laboratório do Brasil então entendam a tecnologia ela existe ela é acessível mas ela é acessível para poucos porque esses poucos tem que custear isso e a gente sabe que a maioria da nossa população não tem condição de custear isso o SUS ele caminha ainda a passos lentos nesse rumo da medicina reprodutiva quem sabe em algum futuro com os nossos gestores entendendo que a população ela está envelhecendo está tendo filhos está se planejando do ponto de vista familiar de uma idade mais tardia eles considerem incluir isso nas políticas nacionais do sistema único de saúde só que isso hoje ainda não é uma pretensão dos gestores o que a gente tem em alguns locais por exemplo eu posso falar aqui da USP de Ribeirão Preto que eu trabalho aqui a oferta de parte desses serviços de medicina reprodutiva e de genética reprodutiva através de pesquisa não como um serviço vinculado ao SUS com o SUS custeando isso e aí aqui ainda no contexto SUS metade das despesas o casal tem que custear a gente tira algumas despesas que são relacionadas a mão de obra aos recursos humanos aos instrumentos mas por exemplo a testagem genética de embriões os hormônios relacionados com o processo de fertilização in vitro o casal tem que custear e isso aí sai mais ou menos metade do que a gente teria de custo numa clínica privada particular de genética ou de medicina reprodutiva temos um caminho então a percorrer ainda para deixar mais acessível a todos e Arthur o IBGE o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou dados da população brasileira obtidos através do Censo Demográfico de 2022 um assunto que nós abordamos aqui na segunda-feira passada aí Arthur pegando o recorte de que foi registrada a menor taxa de crescimento desde a primeira pesquisa lá em 1872 você entende que a pandemia contribuiu para esse registro por conta da insegurança homens e mulheres não quiserem ter filha a partir de 2020 2021 até 2022 é uma mudança de estilo de vida às vezes de instabilidade financeira com a sua experiência com os casais que você conversa a pandemia influenciou também nesta paternidade maternidade tardia? com certeza a pandemia realmente ela mudou vários paradigmas em diversos aspectos da nossa vida e sim nessa questão de planejamento familiar eu acho que foi um dos trechos que mais tiveram impacto justamente justamente por conta que hoje ter filho é caro né então acaba que muitos casais postergaram essa decisão de ter um filho então acaba que isso entra junto com a questão que a gente estava falando de que talvez muitos desses casais vão ter um filho em idade mais tardia ótimo Arthur Arenas Périco médico com atuação em genética médica muito obrigado primeiro pela sua disponibilidade em conversar aqui com a nossa equipe depois eu tenho certeza que todas as informações que foram trazidas aqui de grande valia para o nosso público porque a gente sempre ouve falar sobre maternidade tardia mas com as suas explicações você demonstrou aqui sobre os riscos também da paternidade tardia os cuidados a questão do planejamento que é importantíssimo sempre consultar um médico estar com a saúde em dia então já faça o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar aqui no nosso Câmara Total se tiver alguma atualização a gente viu alguma pesquisa algum estudo a gente volta a se falar para você nos atualizar e fica aberto aí para as suas considerações finais com certeza eu estou sempre à disposição o que vocês precisarem eu estou aqui para ajudar vocês e eu acho que é super importante a gente ampliar essa discussão na população geral para as pessoas terem a noção de que hoje é possível se planejar do ponto de vista reprodutivo certo? em sombra de dúvidas certíssimo agradecendo mais uma vez a participação do Arthur ao vivo aqui no nosso Câmara Total nesta segunda-feira semana começando 11 horas mais 54 minutos quero agradecer todo mundo que está na nossa companhia na nossa audiência e a gente segue aqui com o nosso Câmara Total tem mais assuntos para a gente poder abordar vamos falar sobre emprego agora sobre essa oportunidade que foi oferecida neste primeiro semestre aqui em Campinas porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui da cidade divulgou o balanço com números do primeiro semestre deste ano em relação a atendimentos sobre as vagas mais procuradas aqui no município claro que vai ter aquele serviço de informação para você que está nos acompanhando em relação a qualificação aos documentos necessários para este atendimento por isso que eu vou acionar o nosso repórter André Aranha que está lá no Cepat Campinas na unidade do Centro na Avenida Campos Salles com as informações então André seja bem-vindo e bom dia É isso aí bom dia para você bom dia para todo mundo Gabriel Castro acompanhando o Câmara Total bom para a gente falar justamente a respeito das vagas porque olha só que notícia boa hoje são 300 vagas aí à disposição não é? aqui no Cepat estou aqui com a Camila que é a coordenadora do Cepat para falar justamente a respeito disso antes de mais nada muito bom dia obrigado por atender a nossa reportagem Camila ao vivo bom dia eu que agradeço bom dia aos telespectadores ao Gabriel que está aí uma grande oportunidade para nós eu agradeço pela divulgação bom vamos lá vamos começar então falando sobre as vagas que estão disponíveis são mais de 300 é isso? é isso mesmo olha Campinas iniciou hoje o Cepat que é a grande referência do trabalhador do munícipe começou hoje com mais de 300 vagas são muitas vagas viu André? bom quais são essas vagas Camila? olha só nós temos vagas que operam só para vocês terem uma ideia tem algumas funções que operam muitas oportunidades a primeira delas é de telemarketing com mais de 100 vagas para essa função outra função bem bacana que tem um salário fixo mas também ganha comissão que é para vendedores são 45 vagas para vendedores então uma oportunidade exato não pede experiência isso que é importante tá então as vezes a pessoa ela quer iniciar numa nova função já trabalha com outras coisas mas quer aí vender tá aí uma grande oportunidade para iniciar bom vamos lá a gente vai falar mais a respeito dessas vagas antes eu ouvi uma atendente aqui para ele ter uma noção de como é o trabalho localizado o serviço o que as pessoas tem que trazer olha aí como estão os atendimentos aqui no CEPAT as pessoas têm trazido o currículo sim, nossos atendimentos aumentaram bastante estamos com bastante oportunidades no nosso painel e assim a documentação a pessoa geralmente não está trazendo tudo isso dificulta um pouco o atendimento geralmente a gente pede carteira de trabalho CPF, RG para um atendimento completo e para a gente conseguir ajudar a aumentar o número de chances da pessoa conseguir um encaminhamento o que é importante realmente que traga os documentos para facilitar o trabalho de todo mundo inclusive do candidato à vaga isso mesmo é bom trazer toda a documentação porque a gente consegue deixar o cadastro da pessoa completo e assim abrir mais oportunidades de emprego para ela com as experiências que ela tem na carteira todos os dias é muito movimento por aqui sim, a gente tem demanda de atendimento bem movimentada todos os dias confirma então por favor os documentos que as pessoas precisam trazer para um atendimento trazer CPF, RG carteira de trabalho que é preciso trazer os documentos certinho isso é fundamental para facilitar demais o atendimento até a vida como eu abordei com ela do candidato à vaga né Camila com certeza André veja só nós operamos o sistema nacional de emprego sim é um currículo online então é necessário que traga a carteira física ou digital por quê? porque nesse currículo digital a gente vai poder incluir ali todas as todos os registros né desse trabalhador e isso amplia muito sim esse perfil tá bom? através desses registros o trabalhador pode sim encontrar aquela vaga que ele deseja bom vamos falar sobre o programa vencer um pouquinho conta pra gente como funciona esse programa Camila ah que legal essa oportunidade veja só o vencer é um programa da Secretaria de Trabalho e Renda que a gente opera aqui através do CEPAT o vencer ele vem com o fomento da geração de trabalho e renda com isso a gente não leva somente as vagas que são muitas olha se vocês terem uma noção no último sábado nós tivemos na região do Ouro Verde com mais de mil vagas e aí não só as vagas como eu falei mas também a qualificação profissional a gente não pode falar de crescimento e desenvolvimento sem a formação do indivíduo desse trabalhador então a gente busca ali naquele momento naquele programa também a oportunidade de qualificação do trabalhador isso amplia o seu perfil e como eu disse há a possibilidade dele encontrar uma vaga com essa qualificação com essa formação que só enriquece esse perfil do trabalhador como surgiu a ideia olha a ideia surgiu no nosso trabalho aqui no nosso atendimento com a busca do trabalhador o CEPAT é uma referência no município agência pública o serviço é gratuito então quando a gente observa o trabalhador quando ele senta ali com a Alessandra como ela falou quando ele está ali no atendimento dela a gente observa naquele perfil a necessidade da qualificação então por isso é que a gente então criou o programa Vencer que é uma oportunidade também de qualificar essas pessoas como é o chat o chat veja só é uma ferramenta muito importante a gente faz o atendimento presencial nos três postos do CEPAT CEPAT aqui no centro a Pisa Campo Grande Ouro Verde mas a pandemia nos trouxe uma ferramenta muito importante que é a forma de atendimento online então o trabalhador ele pode se cadastrar pelo chat ele pode procurar a vaga e ser encaminhado que é muito importante então com o chat não há necessidade de vir pessoalmente ao CEPAT não há necessidade não há bom então é uma facilidade a mais com toda certeza então com isso a gente vê inclusive o crescimento de procura dos serviços bom vamos falar dos números então comparativo inclusive a gente tem uma arte porque aumentou a procura por emprego que mostra também que as pessoas estão mais desempregadas em 2022 total de 9.578 atendimentos contra quase 11.000 em 2023 né Camila é isso então o trabalhador ele busca mesmo ele está em busca da recolocação no mercado de trabalho acho que é importante a gente dizer que a gente veio de um período de pandemia né em que as pessoas foram desligadas né dessas funções e aí a recolocação no mercado de trabalho com isso a gente nota aqui o CEPAT ele é um recorte é um reflexo do mercado de trabalho em toda a região metropolitana de Campinas e com isso a gente observa sim que o trabalhador vem buscando se recolocar e às vezes até melhorar né nesse sentido de colocação no mercado de trabalho é com isso ele busca também qualificação que é outro ponto muito importante né que amplia mas de fato o serviço tem sido procurado a gente vem numa crescente e esperamos que o segundo semestre venha com mais busca aí pro trabalhador quais os meses que tiveram um aumento maior olha a gente pode observar em janeiro acho que vocês estão aí com arte com os números né janeiro a gente tem uma procura muito grande em 2022 janeiro por exemplo 1463 em 2022 contra 2412 em 2023 isso fevereiro foi de 900 para 1200 aí mas é uma crescente isso é importante a gente colocar e aí eu vou aproveitar André e vou falar a respeito desses números é que se há procura do trabalhador então eu já faço um convite para que essas empresas todos os setores econômicos comércio indústrias né prestadores de serviços que venham ao CEPAT e divulguem a sua vaga conosco porque esse reflexo do trabalhador buscando a ferramenta né que é o CEPAT buscando intermediar essa vaga é também para que as empresas possam divulgar aqui conosco assim a gente pode ajudar esses trabalhadores nesse sentido né para ter um volume grande de vagas nós tivemos o ano passado tá 2022 trouxe um recorde de vagas no segundo semestre e aí a gente vem trabalhando também para 2023 qual a expectativa em diante por favor Camila olha a expectativa como eu disse a gente vem numa crescente a expectativa sim que a gente tenha muito muitos trabalhadores buscando não só recolocação tá talvez para melhores condições do trabalho às vezes a pessoa já está recolocada e aí ela se qualifica e busca melhores vagas melhores oportunidades e também com a divulgação de vagas aqui a gente só espera o crescimento mesmo desenvolvimento na geração de trabalho e renda bom vamos lá em março de 2022 mais de 1.500 atendimentos né contra 1.814 então quer dizer cresceu também né Camila isso e aí eu vou falar de novo do chat 2022 1.814 e 2023 1.504 isso nesses números de atendimento a gente tem aí a plataforma então do chat tá que é a ferramenta que eu falei também está incluído exato também está incluído então com isso o que a gente observa que essa ferramenta só ajudou nesse nesse crescimento né nessa busca né então quer dizer é uma ferramenta que ela ela auxilia porque às vezes a pessoa não tem nem a condição de vir até o posto às vezes tá em outra região mais distante e aí ela pode tranquilamente fazer a busca da vaga dela se cadastrar pelo chat e aí nós tivemos então 22% só nessa plataforma de chat 22% exato em 2023 22% quer dizer as pessoas estão se ambientando né com a questão digital com o serviço a tecnologia exato e aí é muito importante que a gente também disponibilize esse serviço dessa forma bom vamos lá então o pessoal que chegou agora confirmando então hoje mais de 300 vagas confirme as principais aí para a galera que está acompanhando a gente que está interessada Camila olha lá vou falar novamente sobre o telemarketing que é uma função que não exige experiência são 100 oportunidades André então bem importante aí nós temos também auxiliar de cozinha auxiliar de limpeza pintor tem também pintor pedreiro a maior olha só qual o maior salário o maior salário é de quase 4 mil reais 3.900 e pouco para função de motorista essa é uma função que exige experiência de 6 meses e também uma qualificação aí a importância do trabalhador também buscar se qualificar porque às vezes uma formação específica lhe dá oportunidade de maiores salários também bom isso é importante não é que você falou né Camila quanto mais preparado a pessoa quanto mais preparada estiver para a vaga concurso qualificado evidentemente que vai conseguir uma vaga melhor isso é óbvio com certeza então não é busca somente por vagas tá o CEPAT está aqui à disposição para também qualificar o trabalhador valeu mais alguma coisa as suas considerações finais aqui ao vivo no Câmara Total Camila eu tenho mais uma olha só é um convite aproveite o espaço aí já falei do Vencer aqui com você e aí nós estamos numa semana festiva aniversário da nossa grande Campinas e aí a gente vai com a outra edição do Vencer na próxima quinta-feira dia 13 no Passo Municipal nós estaremos atendendo lá todo e qualquer trabalhador que queira buscar essas vagas tá bom nós estamos à disposição então quinta-feira dia 13 aniversário de Campinas festivo aí na busca por desenvolvimento por crescimento e fomento na geração de trabalho e renda valeu mais uma vez muito obrigado por atender a gente ao vivo eu que agradeço a oportunidade é isso aí muito obrigado conversamos com a Camila que é a coordenadora do CEPAT você aí nos estúdios tem mais informações sobre emprego é isso Gabriel é isso mesmo muito obrigado André Aranha por todas as informações quero agradecer também aqui a disponibilidade do tempo as informações da Camila Garrido Pereira ela que é coordenadora do CEPAT Campinas você já viu aí então já tem spoiler esta semana na quinta-feira tem informações para você em relação a emprego vamos continuar falando sobre esse assunto o André falou aqui eu estou com o site do CEPAT Campinas aberto então CEPAT.campinas.sp.gov.br você que está aí na sua casa na sua residência ou no trabalho que está acompanhando a TV Câmara Campinas quer mudar de área ou você está disponível para o mercado de trabalho você ouviu são mais de 300 vagas disponíveis então olha aqui 313 vagas disponíveis nesta segunda-feira lembrando que a qualificação é importante então tem o feirão de julho aqui com mais de 3 mil oportunidades de cursos de qualificação quanto mais qualificado você for mais chance você tem de conseguir uma vaga e aí se a gente for aqui ó clicando em vagas de emprego vai abrir as vagas disponíveis para esta segunda-feira vou falando aqui sobre as vagas e você vê se você se enquadra em alguma delas tem Almoxarife que é uma vaga precisa de ensino médio completo experiência de 6 meses salário de 1.800 reais instalador de sistemas eletrônicos de segurança ajudante de cozinha ajudante de obra são duas vagas tem analista administrativo atenção hein essa vaga de analista administrativo é exclusiva para a pessoa com deficiência precisa ter um ensino superior completo experiência de 6 meses com salário de 3.582 reais essa empresa fica lá no Jardim São Gabriel analista de negócios também vaga exclusiva para pessoas com deficiência são duas vagas é necessário ter um ensino superior completo experiência de 6 meses com salário de 3.500 reais a empresa fica no Cambuí mais vagas aqui nesta segunda-feira apontador de obras atendente de lanchonete são 3 vagas atendente de lojas 4 vagas atendente de lojas e mercados 8 vagas auxiliar de cozinha olha só hein auxiliar de cozinha 11 vagas aqui para a cidade de Campinas auxiliar de limpeza mais 10 vagas auxiliar de mecânicos de autos cozinheiro de restaurante 2 vagas com salário de 1.700 reais encanador grade tem atenção gradista tem uma vaga é preciso ter um ensino fundamental completo salário de mais de 2.000 reais tem ó são 3 páginas aqui de informação marceneiro mecânico de manutenção empilhadeira montador de estrutura metálica então montador também aqui para a cidade de Campinas e lembrando ó aqui embaixo do site são 3 unidades na cidade de Campinas tem a unidade do centro onde eu conversei agora há pouco com o nosso repórter André Aranha e também com a Camila que fica na avenida Campos Salles número 427 no centro de segunda a sexta-feira das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde tem a unidade do Ouro Verde na avenida Rui Rodrigues número 3900 no parque universitário fica dentro do shopping Espaço Ouro Verde lá no primeiro andar das 8h da manhã às 4h da tarde e tem a unidade do Campo Grande na rua Manuel Machado Pereira número 902 fica ali em frente a Praça da Concórdia também de segunda a sexta-feira fica aberto das 8h da manhã às 4h da tarde informações atualizadas então aqui no Câmara Total nesta segunda-feira sobre emprego que é sempre importante falar sobre isso não é, Mena Abreu que já está aqui nos nossos estúdios seja bem-vinda e boa tarde boa tarde, Gabriel boa tarde a você de casa é muito importante sempre falar de emprego e olha ainda dentro desse escopo de emprego para se procurar uma vaga é preciso fazer o que? ter qualificação não é? exatamente olha e a gente tem também então informação para quem está em busca de qualificação profissional o Centro de Referência da Juventude em parceria com o CEPROCAMP o Centro de Educação Profissional de Campinas lança hoje dois cursos gratuitos de qualificação profissional o de Auxiliar Administrativo e de Copeira cada um com duração de 10 semanas a previsão é que as aulas comecem no dia 24 de julho e o curso de Auxiliar Administrativo vai ser de quintas e sextas-feiras sempre da 1h30 da tarde até 5h10 com 30 vagas disponíveis já o curso de Copeira será sempre as quartas-feiras no mesmo horário também com 30 vagas para se inscrever é preciso ter olha Auxiliar Administrativo 15 anos completos ensino fundamental e para o curso de Copeira os candidatos devem ter 18 anos completos e ter concluído no mínimo a quarta série que é o atual quinto ano do ensino fundamental os interessados devem realizar a matrícula preferencialmente lá na Vila União no Centro de Referência da Juventude apesar de ser uma parceria com a CeproCamp é lá na Vila União olha e no CeproCamp você também pode fazer essa matrícula só que a preferência é lá no Centro de Juventude até porque o que acontece a gente está no momento que não são só esses cursos não hoje 10 de julho CeproCamp lançou aí a inscrição de mais de 2 mil vagas em vários cursos de qualificação que estão todos lá no site www.fumec.sp.gov.br barra CeproCamp lembrando que nesses casos como nós temos unidades descentralizadas do CeproCamp então você pode ir presencialmente em uma dessas vagas já estamos aqui com o site aberto olha vagas para qualificação profissional o edital já saiu no último dia 26 nós temos aí todos os endereços partindo do principal que é a sede lá na Avenida 20 de novembro no centro de Campinas mas nós temos unidades no Satélite Ires no Santa Clara no Distrito do Ouro Verde no bairro Vida Nova temos também lá no CeproCamp justamente no centro de referência da juventude que é uma parceria temos no São Marcos a Fumec lá no Cambará que fica no DIC 4 na unidade móvel do Padre Anchieta na unidade móvel no DIC 5 que fica lá na Praça da Juventude e ainda na unidade do Monte Cristo a gente vai mostrar algumas vagas aqui mas gente tem muita olha aqui por exemplo a gente de segurança do trabalho e higiene ocupacional que é a primeira da lista olha é um curso de manhã 5 dias na semana nós temos 30 vagas e o curso acontece durante 20 semanas tem a carga horária e ainda as exigências olha 18 anos ensino fundamental completo ou eixo em anos finais aí vem auxiliar administrativo contábil laboratório de química auxiliar de recursos humanos auxiliar financeiro cuidador de pessoas informática inglês e tantas outras olha alguns inclusive já quem tem 15 anos já procura se qualificar a busca em busca até desse primeiro emprego já tem também oportunidade de qualificação profissional para toda essa turma está interessado entra lá no site então eu vou repetir www.fumec.usp.gov.br barra cprocamp tá certo Mirna Abreu são as notícias da metrópole de Campinas e agora a gente fala sobre um decreto que criou o comitê das crianças aqui no município é a gente tem aqui em Campinas o primeiro Infância Campineira que é aquele programa que tem esse olhar para as crianças de 0 a 6 anos agora a gente tem o comitê das crianças que tem o objetivo de ouvir a opinião delas sobre as ações e políticas da prefeitura aqui da nossa cidade para participar elas devem ter entre 4 e 11 anos e autorização dos pais ou responsáveis veja na reportagem como você pode fazer com o seu pequeno aí de casa participe das políticas públicas para as crianças aqui da nossa cidade as cidades são idealizadas e planejadas pelos adultos mas como seria Campinas do ponto de vista das crianças esse questionamento levou a prefeitura a decretar a criação de um comitê infantil o objetivo é saber a opinião dos pequenos sobre o município a iniciativa está ligada ao plano primeira infância campineira o PIC que visa orientar as ações do poder público e da sociedade civil na defesa promoção e realização dos direitos da criança de acordo com o coordenador do PIC o decreto reconhece o público infantil como parte integral da cidade elas devem ser ouvidas para que a gente possa discutir dentro das políticas públicas que são implementadas aqui na cidade elas possam opinar também o que ela quer qual praça que tipo de praça ela quer como ela se sente dentro de um centro de saúde como ela se sente dentro da escola ao todo serão 24 vagas disponíveis para participar as crianças devem ter entre 4 e 11 anos e precisam estar autorizadas pelos responsáveis os pais interessados em inscrever os filhos deverão preencher um formulário até o dia 20 de julho entrando no portal da prefeitura você já vai ver que tem um super banner logo ali no portal é só clicar lá e faz essa inscrição online vamos é participar é fundamental que a gente nos envolva o comitê vai ouvir a opinião das crianças em todas as ações da prefeitura e os temas debatidos serão diversos desde a instalação de brinquedos em parques até as melhorias em praças públicas e o comitê vai funcionar da seguinte forma todos os anos por meio de um sorteio quatro crianças de escolas públicas e privadas sendo dois meninos e duas meninas estarão no comitê eles vão representar cada uma das regiões da cidade os outros inscritos da lista serão os suplentes a partir daí a gente vai ter a posse o prefeito vai dar posse agora em agosto agosto é o mês mundial da primeira infância então um dos marcos que a gente vai dar posse para esse comitê vão ser reuniões mensais onde a gente vai discutir algumas ações que estão sendo construídas aqui dentro da prefeitura para a nossa cidade e no final do ano essas propostas essas discussões com as crianças a gente vai passar para o prefeito para que o prefeito veja se é pertinente acolher e ele entendendo não ser pertinente acolher a gente vai dar essas respostas para as crianças para elas entenderem que elas participaram de todo um processo na construção de uma política pública dentro da nossa cidade a ideia foi inspirada no projeto italiano cidade das crianças e que hoje é aplicado em vários países da Europa e da América Latina promovendo a participação infantil na concepção e planejamento dos serviços e espaços urbanos então o PIC se for resumir é isso é a gente cuidar da criança e de quem cuida da criança e mostrar que é uma responsabilidade não só do Estado mas de toda a sociedade Meio dia mais 20 minutos muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas agora com uma boa notícia mostrando que os munícipes de Campinas estão contribuindo com aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade porque tem balanço da campanha do agasalho né Mirna? É a gente já começa com essa boa notícia na semana do aniversário da cidade a gente lembra que na próxima sexta-feira dia 14 de julho Campinas completa 249 anos e a gente já falou isso na edição passada que Campinas é considerada uma das cidades mais solidárias do país e na última sexta-feira no finalzinho do dia a prefeitura fez um balanço das doações para a campanha do agasalho desse ano que continua viu? Olha 9.984 quilos de agasalhos doados até a última sexta-feira lembrando que neste momento a prefeitura pede justamente para a doação de agasalhos em geral em especial roupas íntimas femininas roupas masculinas e cobertores sempre em bom estado de conservação o objetivo é distribuir essas doações à população de rua em situação de vulnerabilidade social também aos serviços de assistência social aqui em Campinas como os que atendem a população dos centros de referência nos bairros abrigos municipais e entidades parceiras da prefeitura de Campinas a ação conta com o apoio de 16 instituições incluindo a TV Câmara Campinas e a Câmara Municipal de Campinas que é um dos locais para a arrecadação desses agasalhos desses cobertores então se você estiver passando aqui no bairro Ponte Preta na Avenida da Saudade a gente tem logo na entrada da recepção caixas para receber essas doações inclusive um ponto de ônibus aqui na frente você às vezes vem tomar o ônibus traz a sua sacolinha traz a sua doação aqui lembrando que a cidade tem mais de 100 pontos de doação e se você é um comerciante que quer participar dessa ação é só ligar lá no telefone da prefeitura para pedir que uma caixa dessa fique no seu estabelecimento os números são 2160165 e 21160281 a expectativa é que comemorando essa semana de aniversário a gente dê um up ainda mais ainda nessa campanha sem sombra de dúvidas né então sempre reforçando aqui tem alguma roupa tem um cobertor em bom estado aí na sua casa que você pode fazer essa doação faça porque tem muitas pessoas precisando já que nós estamos no inverno Mirna Abreu a gente fala agora sobre saúde febre maculosa é um assunto que ainda preocupa por isso que vai ter um evento na prefeitura nesta semana na quarta-feira é você lembra que a gente teve aqui as reuniões extraordinárias e nelas foram aprovados dois projetos um deles trata de novas regras para eventos aqui na nossa cidade a lei foi sancionada na última semana e por isso na próxima quarta-feira dia 12 acontece essa capacitação de promotores produtores e organizadores de eventos assim como responsáveis por estabelecimentos em áreas de risco de febre maculosa aqui na cidade de Campinas o objetivo é esclarecer o que esses profissionais devem fazer para atender a lei 16.418 sancionada na última semana além de contextualizar a situação da doença no município e informar as medidas para a proteção da saúde dos clientes convidados prestadores e colaboradores que estão envolvidos nesses eventos o evento vai acontecer das 9 da manhã às 11 e para participar tirar as dúvidas entra lá no site da prefeitura que é o portal .campinas.sp.gov.br lá tem um link que tem você abre ali um formulário preenchendo os dados do evento do seu estabelecimento ou seus dados pessoais para participar então dessa capacitação na próxima quarta-feira de manhã lá no Salão Vermelho da Prefeitura que fica na Avenida Anchieta número 200 lembrando a você que sempre acompanha a programação da TV Câmara Campinas nós estamos exibindo aqui um comercial em relação aos cuidados sobre febre maculosa também sobre o carrapato então fique atento a nossa programação com informações importantes Mirna Abreu muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo e a gente começa falando sobre um projeto de autoria do vereador Carlinhos Camelot é a Câmara sempre antenada nas questões sociais também aqui do nosso município por isso um projeto de lei ordinária de autoria do vereador Carlinhos Camelot institui a política municipal para a população em situação de rua O projeto de lei que foi protocolado pelo vereador Carlinhos Camelot institui o comitê intersetorial da política municipal para a população em situação de rua Esse projeto visa que nós temos uma comissão de pessoal com situação de rua a gente tem trabalhado sobre essa questão e eu falo que essa questão ela é bem mais ampla para resolver ela tem que juntar todos os setores saúde, assistência social segurança pública todos os órgãos para dar diretrizes para poder resolver a situação dos moradores em situação de rua É preciso que haja segundo o vereador Carlinhos Camelot a união de vários órgãos para que se tenha um local de acolhimento seguro ofertas de serviços públicos de qualidade e alimentação digna para os moradores em situação de rua aqui de Campinas Sepate assistência social tudo junto você une eles através dessa ação conjunta você tira a documentação vê se ele quer participar se ele quer ter um emprego dá um curso profissionalizante para ele a questão da saúde a juntar eles na questão da saúde para passar ali então segurança pública tudo envolve todos os órgãos e esse projeto ele acaba unindo todos esses que não é só questão de assistência social só assistência social ela vai trabalhar sozinha e nós não precisamos desse trabalho sozinha nós precisamos de um trabalho em conjunto para resolver o problema o projeto de lei também tem a finalidade de promover ações educativas esse projeto além de ele estar aqui para tentar resolver o problema ele vai trazer dignidade para essas pessoas é o que eu estou falando aqui para você se você pegar um morador em situação de rua que às vezes ele tem uma profissão mas ele precisa de um incentivo e através desse projeto vai dar um incentivo vai dar oportunidade para inserir novamente a sociedade como nós estamos em recesso legislativo o projeto vai para as comissões só a partir de agosto se tiver parecer favorável pela comissão de constituição e legalidade que é a primeira que analisa todas as propostas aí sim a proposta vem então para o plenário para ser discutido em primeira votação e a gente segue acompanhando então as discussões e a possível votação a gente continua com as notícias do legislativo repercutindo aqui as reuniões que aconteceram aqui na Câmara Municipal é no final de junho a Câmara sediou um evento que tratou da ufologia a reunião contou com palestra e participação popular A Câmara Municipal de Campinas sediou as comemorações do dia municipal da ufologia Esse processo todo de a gente tentar fazer da ufologia um assunto de utilidade pública vem desde 2008 e no ano seguinte a gente conseguiu uma grande vitória que foi estabelecida uma lei municipal então todo dia 24 de junho é comemorado o dia municipal do ufólogo e isso vem junto com o dia internacional da ufologia que também é comemorado todo dia 24 de junho Depoimentos e perguntas sobre o tema movimentaram o encontro Daqui a pouco eu sinto aquele barulho e começo a subir eu bato a minha cabeça no carro Conclusão era uma nave que simplesmente ela me levantou e me jogou a hora que eu caí no chão meu carro quebrou os dois eixos e não se tinha telefone não tinha tinha orelhão então eu parei o carro ali porque o carro não ia nem pra frente nem pra trás não tinha jeito era um chivete rete na época dourado e ele era zero era um chivete bom não veio com defeito o ufólogo também abordou sobre o fenômeno conhecido como agroglifo isso aqui minha gente também ele conhecia e diz que eram mulheres também que fazem-se símbolos nas plantações inclusive a gente tem um dos nomes dessas dessas comandantes e esses símbolos todos eles tem uma razão de ser e se vocês tem acompanhado na mídia eles estão acontecendo por esses dias aí né alguns deles na Inglaterra e aqui no Brasil tem aparecido também Campinas é a primeira cidade brasileira a estabelecer como lei municipal a data e a realizar atividades em alusão ao tema meio-dia e meia agora a gente segue com as notícias do Legislativo falando sobre educação uma iniciativa do vereador Cecílio Santos é foi um debate que aconteceu aqui na Câmara falando justamente sobre o papel das universidades públicas e contou com a participação também dos vereadores Paulo Búfalo Guida Calisto e Paola Miguel No plenarinho da Câmara Municipal de Campinas foi realizado o debate público sobre universidades públicas na cidade a iniciativa foi do vereador Cecílio Santos que destacou a comissão formada há 10 anos pelo ex-vereador Carlão do PT a comissão fez várias tratativas uma delas foi uma moção que temos aqui foi aprovada encaminhada ao governo federal ofícios que foram encaminhados ao governo federal com assinatura de todos depois foi feito um projeto de lei que também foi discutido e aprovado na Câmara esse projeto de lei a contribuição de munícipes que vieram através de e-mails do jornal para a comissão também a gente tem aqui esses registros foi aqui um pouco material de divulgação que foi feito à época jornaizinhos conflitos que o vereador distribuiu divulgando essa proposta também participaram o vereador Paulo Búfalo e as vereadoras Paola Miguel e Guida Calisto uma cidade que tem condições de o próprio município tem condições de apresentar uma política pública com uma educação melhor do que ela apresenta não tenho dúvida do que a gente tem de qualidade no ensino público municipal isso se deve muito ao conjunto dos trabalhadores das trabalhadoras dos professores dos monitores mas a gente tem bastante recursos dentro do ponto de vista do financiamento a gente está com uma situação bastante privilegiada mas subutilizada porque a gente não tem dentro da administração pública uma perspectiva mais robusta para poder contemplar essa cidade dentro dessa agenda nós durante esse período da comissão nós identificamos assim algumas questões né ao longo do trabalho que envolveu aqui algumas iniciativas e debates públicos aqui na casa mas também visita algumas universidades reitorias enfim a Universidade Federal de São Paulo ABC Universidade Federal de São Carlos a própria Unicamp enfim foi um giro que nós fizemos dialogando com várias universidades porque quando se pensa nessa questão da universidade aqui em Campinas nós precisamos pensar numa uma instituição nova ou uma situação em que há expansão né é interesse de alguma universidade já estruturada instalar então um campus aqui na na cidade sou filho de professora então a minha primeira formação política começou dentro do sindicato né a mãe atualmente já não está mais na ativa mas eu acompanhei muito o debate principalmente a nível estadual sobre a categorização dos professores a reforma do novo ensino médio né e como todos todos esses desmontes tem colocado né o Brasil muito à mercê dessa educação que não é inclusiva né então a gente tem observado que com a vinda do Instituto Federal para a cidade de Campinas a gente já teve uma mudança importante impactante né na realidade de muitos jovens com a ida para a região do Campo Grande acho que trouxe uma nova possibilidade de até mesmo as pessoas começarem a sonhar um pouco mais com esse acesso ao ensino superior qualificado né com esse mercado de trabalho que pode de fato transformar a sua vida um dos convidados o ambientalista Irineu Ramos morador do Campo Grande falou sobre o tema e sou coordenador do cursinho popular Amelinha Telles que está há sete anos já instalado no Campo Grande e cuida né se preocupa especialmente com a formação né preparação dos nossos jovens lá para disputar uma vaga na universidade pública né de preferência é tantas vagas disponíveis né na universidade pública e acaba que os jovens carentes da cidade tem que ocupar as cadeiras pagas né por conta da defasagem do ensino médio que nós temos nas escolas públicas E Mirna Abreu a comissão de cultura também se reuniu no plenarinho no finalzinho do semestre é desta vez a comissão quis entender como está a situação do pessoal que trabalha com audiovisual aqui em Campinas confira A reunião foi comandada pelo vereador Paulo Búfalo O parlamentar Igor Diego presidente da comissão permanente de cultura justificou a iniciativa Vereador Paulo Búfalo é um vereador muito engajado né nesse assunto então a gente que está no nosso primeiro mandato tem a humildade sempre de aprender de ouvir e quando me solicitou o vereador que está preocupado junto com vocês sobre esse tema eu só fiz um pedido para ele que o senhor toque então esse assunto uma conversa que nós fazíamos há pouco aqui no que diz respeito a essa territorialidade de recursos enfim aqui a Câmara Municipal ainda no ano passado nós ou no ano retrasado nós votamos um dispositivo que ampliou um pouco essa extensão do FIC né ainda mas com aquela demanda que surgiu naquele momento inclusive né de nós pensarmos como realizar uma mudança mais consistente no FIC né tornando isso sedimentando isso mesmo que a gente pensou o assunto o assunto debatido na reunião foi a utilização das verbas disponíveis através da lei Paulo Gustavo para auxiliar a Câmara Temática do Audiovisual ser um coletivo que permite um espaço de diálogo para o setor audiovisual mas também já sempre pensando em ações de preservação desse legado da memória do audiovisual de Campinas ela também se coloca como um espaço propício para a proposição de políticas públicas uma vez que o audiovisual tem suas especificidades e esses profissionais podem num diálogo com o poder público levar essas demandas desses agentes para o poder público para pensar em políticas públicas para o audiovisual Diego Luiz de Aquino coordenador da Câmara Temática realizou uma apresentação sobre o setor eventos realizados cartilha para os agentes culturais participação em audiências públicas até chegar em um plano de ação durante esses espaços de escuta pública foram recolhidas demandas da população do setor cultural no geral mas também demandas relacionadas ao audiovisual demandas que nós recolhemos tabulamos e que nos auxiliaram também na formulação desse que está em mãos de vocês que é o plano de ação do setor audiovisual para a lei Paulo Gustavo que é esse documento que está por aí onde nós fizemos o que? Nós a partir dessas demandas públicas a partir do diagnóstico que foi feito para o congresso e dos documentos que saíram do congresso elaboramos propostas de como a verba destinada para Campinas poderia ser distribuída da melhor forma da forma mais efetiva O presidente da Comissão de Cultura vereador Igor Diego fez questionamento em relação à utilização de verbas para a qualificação das pessoas que estão na periferia Eu não vi me corrija se eu estiver errado a questão da qualificação e a formação como que vocês eu acho que estão mais engajados já no assunto vocês pensam nessa questão de qualificação dessas pessoas principalmente aí da periferia fundamental inclusive as audiências públicas ocorreram em espaços tentando justamente até já descentralizar e colhemos demandas super importantes o fazer audiovisual isso é uma parte do que eu vou falar o fazer audiovisual é por si só um aprendizado a gente aprende a fazer filmes fazendo filmes então por isso que essa linha por exemplo para realizadores iniciantes e aí ela tem algumas cláusulas que não estão expostas aqui na apresentação mas estão no documento então por exemplo não só adequação a políticas afirmativas mas também a associação de coletivos coletivos de cultura nos vários territórios da cidade permitiriam que esses recursos também não fiquem só na mão dos mesmos esse é um ponto por outro lado a linha de formação é a linha que menos tem recursos então a gente conta muito aí sim com os recursos estaduais para a realização de oficinas por exemplo ao término o vereador Paulo Búfalo lembrou das emendas impositivas dispositivo que os vereadores terão no próximo ano para dar uma destinação ao setor nessa ideia de que a lei Paulo Gustavo é um cobertor que não vai atingir mas que se bem investida planejada pode potencializar abrir caminhos enfim eu acho que os complementos essas pontas enfim tem que estar no horizonte utilizar essa questão do orçamento impositivo então fazer gestão e correta essa ideia de que passa os mandatos eles acabam enfim mas a ação do próprio conselho do coletivo organizado da câmara temática organizada é o que permite captar esses recursos mesmo com essa questão da mudança dos mandatos a gente vai falar agora um pouquinho do trabalho das comissões porque ainda teve reunião mais reuniões no final do primeiro semestre quem se reuniu foi a comissão especial de estudos da pessoa em situação de rua que fez um novo encontro pela quinta vez trouxe uma equipe de saúde do município para falar sobre os serviços ofertados para essa população a comissão especial de estudos sobre a população em situação de rua se reuniu pela quinta vez com representantes da equipe de saúde do município o presidente da comissão vereador Paulo Gaspar abriu o debate falando sobre o tema do dia eu gostaria de dizer da importância dessa reunião de hoje porque essa comissão da população em situação de rua ela foi criada no intuito de tentar resgatar aquelas ações que já foram feitas alguns anos atrás e até depois gostaria da palavra de vocês sobre o tal do comitê que foi criado para atender os assuntos da população em situação de rua aqui em Campinas eu até gostaria de uma das perguntas depois saber como anda essas reuniões se esse comitê tem sido efetivo ou não o que precisa para ele para a gente turbinar esse comitê enfim o intuito da comissão é a gente ter esse trabalho intersetorial de várias secretarias que a gente sabe então a saúde aqui é uma das principais Também membro da comissão o vereador Cecílio Santos explicou a necessidade de dar relevância ao assunto e envolver outros órgãos A população em situação de rua precisa ser assistida e eu sei que é um grande desafio para a equipe de saúde porque é uma população que às vezes está em cada ponto da cidade mas o SOS Rua as outras equipes eu sei que se desdobram para fazer o atendimento o que é de grande valia de grande importância certamente nós teremos mais informações hoje e o desejo da comissão eu como relator desta comissão nosso intuito é justamente conhecer melhor o trabalho e apresentar sugestões para que a gente possa quiçá superar esta questão que é tão vulnerável no nosso município que é a população em situação de rua um desejo um bom trabalho à comissão Representando o secretário de saúde Laís Ambon a coordenadora de atenção primária Mônica Macedo Nunes comentou sobre pensar em políticas para essa população Nós somos convidados para estar aqui hoje debater sobre um assunto de extrema importância que envolve diversos setores diversas secretarias e a gente cada vez mais tem procurado construir políticas no sentido de atender a demanda desta população Para falar dos serviços ofertados pela rede de atenção psicossocial o coordenador Marcelo Brunheira foi um dos convidados O primeiro eixo é a atenção primária em saúde A gente parte sempre da atenção primária Hoje o município conta com 67 unidades distribuídas pelos 5 atuais distritos de saúde do município O centro de saúde é importante seja para o cuidado integral da pessoa que está em situação de rua então acesso ao cuidado odontológico vacinas e uma série de outras coisas depois Alcione vai também contar um pouco disso e ele tem um papel fundamental também enquanto operador das políticas enquanto um dos operadores das políticas de prevenção quando a gente olha então para o nosso tema um dos aqui que é o uso abusivo de crack álcool e outras drogas Outro serviço consolidado no município é o consultório na rua que enviou sua coordenadora para debater com a comissão É um prazer estar aqui falando um pouquinho do consultório na rua sou suspeita para falar do consultório na rua porque eu estou desde o início o consultório na rua em setembro faz 11 anos de existência e é um programa que hoje é referência nacional no que se refere a consultório na rua ele está sobre gestão do serviço de saúde doutor Cândido Ferreira e a gente tem orgulho de dizer que somos 100% sus o objetivo do consultório na rua é dar total acesso à saúde à pessoa que vive em situação de rua ou faz dela o seu meio de subsistência eu acho que é importante a gente dizer isso porque muitas pessoas questionam mas vocês atendem pessoas que não moram na rua que estão em pensão são pessoas que não se vinculam à rede de saúde e o SUS preconiza que a saúde é para todos e é para isso que o consultório na rua está a casa de passagem do Instituto Padre Haroldo já está em atividade há 10 anos e foi uma das primeiras a receber pessoas trans a coordenadora dividiu sua experiência com o público presente que participou com perguntas nós temos uma equipe multiprofissional eu estou à frente dessa equipe desde o início da casa e isso é uma característica também acho que 50% da nossa equipe está lá desde que abriu inclusive assistente social e o psicólogo acho que isso é muito importante não ter essa rotatividade isso traz confiança para o serviço e traz um vínculo para o usuário o vínculo é a principal ferramenta a meu ver para que esse usuário chegue na casa se sinta acolhido e consiga construir junto com a equipe um projeto de vida porque esse é o nosso objetivo as mulheres grávidas em situação de rua contam com um espaço dedicado a sua saúde na casa da gestante que presta esse serviço desde 2015 o acolhimento dessas mulheres vem a partir da solicitação via saúde o consultório na rua tem uma parceria muito grandiosa com a casa da gestante nos direciona usuárias bem como a rede de saúde de Campinas as UBS mulheres que fazem uso de substância tem alguma questão com saúde mental ou vulnerabilidade dentre elas a situação de violência doméstica e de gênero que também ocorre muito temos muitos acolhimentos relacionados a isso a partir da entrada na casa o cuidado básico é a saúde é o inicial é a saúde da mãe do bebê da gestante meio dia mais 48 minutos muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência a gente segue aqui com as notícias do legislativo porque o vereador Eduardo Magoga analisou o trabalho realizado pela comissão que ele preside isso é a comissão de defesa do consumidor aqui da Câmara de Campinas uma comissão permanente que além de analisar os projetos que dizem respeito ao tema também traz aqui importantes debates confira a comissão permanente de economia e defesa dos direitos do consumidor tem como presidente o vereador Eduardo Magoga e como membros os vereadores Luiz Cirilo Carlinhos Camelô Edson Ribeiro e Jair da Farmácia Dentre as competências da comissão de economia e defesa dos direitos do consumidor está receber analisar e avaliar as reclamações denúncias e sugestões apresentadas por consumidores entidades representativas e transformá-las em medidas legislativas se for o caso dentro do âmbito da sua competência constitucional Três reuniões foram realizadas e sete projetos passaram pela comissão no primeiro semestre deste ano E a comissão esse ano conseguiu aprovar e dar sequência nos trabalhos de sete projetos que passou pela nossa comissão Então a gente tem aqueles projetos que vem encaminhado por outros vereadores que a comissão analisa e dá o seu parecer e foram sete pareceres favoráveis na comissão e tem os assuntos que acaba circulando tanto na cidade de Campinas como na região que faz parte da nossa comissão de comentar fomentar e buscar leis que possam ajudar os temas pertinentes no momento Especialistas em direitos do consumidor também participaram dos debates Geralmente quando é um tema muito assim de relevância e muito técnico a gente sempre convida pessoa especialista para poder estar debatendo os assuntos junto com a comissão Conforme o vereador é relevante também a presença do consumidor para pontuar a comissão sobre reclamações e denúncias referente ao tema Esses dias nós comentamos muito dos abusos também dos contratos das construtoras que a gente conversamos aqui também na nossa reunião mas o que o público e os munícipes da cidade de Campinas podem esperar da nossa comissão é uma comissão atuante que ela está sempre atenta aos assuntos e também já deixar aberto as portas para aquele consumidor ou para aquela pessoa que gera economia na cidade está procurando a nossa comissão para também ajudar e propor leis e propor programas na cidade que possam ser de grande relevância para o município e nós como os vereadores a gente colocamos isso em prática através dos projetos de lei O presidente Eduardo Magoga salienta sobre a expectativa para o segundo semestre Eu acredito que 70% dos temas abordados pela comissão são os próximos os próprios munícipes que trazem esses temas quando às vezes tem um abuso de preço de alguma mercadoria que na cidade está sendo comercializado acima do preço normal a gente só fica sabendo isso quando o munícipe vem e participa nos comunica liga e tem uma participação na nossa comissão E para encerrarmos as notícias do Legislativo é hora de Câmara nas Ruas É justamente quando a gente mostra aqui uma ferramenta muito importante chamada indicação que é por meio dela que o vereador aponta a Prefeitura Municipal algumas necessidades aqui do município e o vereador Fernando Mendes solicitou a Prefeitura por meio de uma indicação a instalação de abrigos em pontos de ônibus na rodovia Lix da Cunha ali no bairro Jardim Nova Califorque O pedido foi em maio de 2019 e foi atendido mês passado e já trouxe melhorias àquela população Desde 2019 o vereador Fernando Mendes vem atuando para conseguir melhorias nos pontos de ônibus localizados na rodovia Lix da Cunha Segundo o parlamentar os usuários do transporte público ficavam expostos ao sol e à chuva já que não havia abrigos nos pontos Na época o vereador chegou a fazer uma indicação pedindo à Prefeitura que providenciasse com urgência a instalação dos abrigos No documento o vereador ainda argumentava sobre a dificuldade dos usuários para fazer o embarque e desembarque principalmente em época de chuvas O pedido foi finalmente atendido no dia 19 de junho Uma das grandes reivindicações estava voltada ao ponto de ônibus Nós fizemos em 2019 uma indicação foi atendido pela Indec e também esses pontos de ônibus foi uma contrapartida aqui do Royal o The Royal o hotel doou para essa área aqui quatro pontos de ônibus sendo que dois foram instalados um aqui do lado direito o outro do lado esquerdo e hoje as pessoas estão sendo assistidas bem atendidas e no momento que elas saem do trabalho elas vêm para um local onde elas podem de alguma forma ter podemos dizer assim uma melhor condição de esperar o seu coletivo Os moradores agora já tem mais conforto para esperar o transporte público O ponto tem abrigo bancos e informações com todas as linhas As trabalhadoras que residem em bairros próximos na região e dependem do transporte público lembraram das dificuldades de antes e comemoraram a completa transformação dos pontos de ônibus Até os que trabalham no Royal ficaram no ponto de ônibus em pé mas melhor para nós nem só para nós e para muitos que moram muito mais longe que às vezes querem vir para cá para a avenida e tem um banquinho para sentar Agora com esses pontos facilitou muito porque está lá tudo indicando direitinho qual ônibus pegar a gente não toma mais sol nem chuva porque o tempo é instável então foi assim maravilhoso A gente estava aguardando esse pedido faz tempo quero agradecer até o bispo Fernando Mendes que a gente pediu para ele um apoio para fazer isso agradecer ao The Royal que doou os pontos de ônibus Tá certo então Mirna Abreu muito obrigado pelas notícias do Legislativo primeiro com as notícias da Metrópole de Campinas agora com tudo que acontece aqui na Câmara volta amanhã com mais informações só que na nossa programação você volta daqui a pouco né É às três horas da tarde hoje é dia de questão de ordem e a gente vai debater justamente a importância de um serviço de acolhimento chamado Família Acolhedora você conhece? Então três horas da tarde você vai entender tudo de como funciona e quem sabe poder participar hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B porque no sábado cede em umas onze horas da manhã o Guarani recebeu Londrina aqui no Brinco de Ouro e sofreu suou mas conseguiu a vitória no finalzinho em uma partida que ficou marcada pelo susto com o jogador Regis Aos 22 minutos do primeiro tempo o Bugri saiu jogando desde a zaga até o campo de ataque e pela direita Bruno José cruzou na medida para Dereck de cabeça abrir o marcador um a zero o Guarani só que aos 42 minutos o Londrina respondeu através de cobrança de escanteio a bola desviou no meio do caminho e Clinton na segunda trave desviou para deixar tudo igual um a um no segundo tempo aos 10 minutos Regis saiu do banco de reservas e por pouco não coloca o Bugri de novo à frente Dereck recebeu protegeu bem a bola e finalizou para a bela defesa de Neneca até que aos 40 minutos da etapa final Regis cobrou falta curta para Lucas Araújo o meio campo cruzou Bruno Mendes cabeceou e Neneca de novo defendeu parcialmente então o zagueiro Lucão recuperou e cruzou novamente veio um toque e Regis foi disputar a bola só que com a sola da chuteira Salomão acertou a cabeça do meio campista Bugrino o pênalti foi marcado e o jogador precisou sair de ambulância diretamente para o hospital por conta do sangramento Bruno Mendes foi para a cobrança e bola para um lado goleiro para o outro final no brinco de ouro Guarani dois Londrina um bom primeiro sobre a situação do jogador Bugrino sobre a saúde do Meia Regis o Guarani se pronunciou o jogador está bem ele teve três cortes na cabeça precisou levar pontos você já vê na sua tela o próprio jogador divulgou esta foto na rede social ele já teve alta do hospital ele foi diretamente do estádio para Santa Casa lá de Valinhos e já está se recuperando em casa foi um susto em tanto pela quantidade de sangue mas ele já está se recuperando e em breve voltará aos gramados sobre o resultado uma vitória importantíssima porque o Guarani não jogou tão bem sofreu para vencer o Londrina que está na zona de rebaixamento mas conseguiu os três pontos e está na primeira parte da tabela Bugri volta a campo nesta quinta-feira 8 horas da noite contra o Criciúma que está no G4 partida que acontece fora de casa a gente segue balançando as redes porque ainda no sábado a Ponte Preta foi a Florianópolis conseguiu a vitória que começou a ser construída cedinho logo aos três minutos de jogo graças à atrapalhada do goleiro Alexander acompanha logo aos três minutos o zagueiro Douglas do Havaí recuou a bola para o goleiro Alexander que dominou mal a bola escapou esperto o atacante Paulo Baia deu um toque na bola e foi atropelado pelo goleirão fora da área falta marcada e expulsão com um a mais a Ponte tomou conta da partida aos dezesseis minutos a macaca rodou a bola até chegar em Paulo Baia que na esquerda e de muito longe arriscou a direção era o ângulo mas o goleiro Igor Bom foi buscar aos vinte e quatro minutos Mateus Jesus foi tentar recuperar a bola e acabou entregando para William Potker que cara a cara parou em Kaique França Denilson tentou e de novo Kaique França salvou até que aos quarenta minutos Tales tentou jogada pela direita a zaga do Havaí afastou mal então Amaral da entrada da área arriscou a bola desviou e enganou o goleirão macaca frente um a zero o Havaí respondeu em seguida com Wellington que acertou a trave no segundo tempo mesmo com um a menos os donos da casa pressionaram e Potker mais uma vez cara a cara parou em Kaique França aos quarenta e dois minutos da etapa final Fábio Sanches foi disputar a bola subiu muito o pé acertou o adversário e foi expulso nos acréscimos a ponte ainda chegou com uma Hilton que bateu cruzado de perna esquerda e Igor Bom defendeu mais uma até que aos cinquenta minutos veio a melhor oportunidade do jogo cobrança de escanteio de Nathanael toque de cabeça o zagueirão da ponte Matheus Silva afastou mal e Denilson livre de marcação na pequena área chutou e errou quando a fase é ruim a bola não entra sorte da ponte que venceu a terceira seguida 1x0 macaca para cima do Havaí em plena ressacada em Florianópolis teve mais sorte que juízo a ponte preta porque com um homem a mais você viu aí teve muitas oportunidades a equipe do Havaí inclusive esta última e perdida pelo Denilson décima primeira partida que o Havaí não consegue a vitória bom os três pontos importantes da ponte deixa a equipe na décima terceira colocação abriu nove pontos da zona de rebaixamento e a mesma distância para o G4 da competição então a ponte está na décima terceira colocação mas quando ela olha para cima nove pontos do G4 olha para baixo nove pontos da zona de rebaixamento macaca oscilou muito na partida fez um bom primeiro tempo mas uma etapa final ruim teve um jogador a mais durante todo o jogo e sofreu se não fosse o Kaique França a equipe poderia não sair com os três pontos ponte volta a campo somente no sábado cinco horas da tarde contra o Tom Bense aqui em Campinas no estádio Moisés Lucarelli lembrando que a equipe de Minas está na zona de rebaixamento então é mais uma oportunidade para a ponte se distanciar da zona da degola uma hora mais quatro minutos olha só a internet faz parte da rotina de noventa e três por cento das crianças e adolescentes de nove a dezessete anos aqui no Brasil e claro que no nosso quadro de olho na educação o repórter André Aranha foi conferir a importância da internet para a educação Bom, é o quadro de olho na educação e olha hoje um assunto bem bacana bem interessante como utilizar a internet de forma positiva para ser uma aliada à educação estou aqui com a Roberta pedagoga tudo bem Roberta? Tudo bem Bom, muito obrigado por atender a nossa reportagem esse é um assunto importante porque nos dias de hoje mais de noventa por cento de crianças e adolescentes usam a internet sim e é super importante a gente utilizar esse recurso a nosso favor mesmo a gente tem o universo inteiro às nossas mãos as respostas para todas as perguntas estão ali agora o que perguntar e onde perguntar é um grande desafio a gente pode usar a internet como um recurso didático sim em sala de aula e faz parte desse aprendizado de utilizar ela como um recurso didático mas também o que utilizar e como utilizar onde buscar o que procurar porque hoje a gente tem a possibilidade de visitar museus de visitar grandes feiras tudo pela internet sem sair de casa ler livros assistir peças de teatro filmes documentários sem se movimentar muito mas o importante é também conscientizar aonde fazer essas buscas então a gente tem um grande aliado e um grande desafio também de como fazer essa conscientização bom eu acho que você tocou aí num ponto muito importante porque nos dias de hoje tem muitas fake news né então assim como conscientizar as crianças os adolescentes a buscar justamente também a informação correta isso é um desafio para nós adultos imagina para os jovens né então se os adultos caem em fake news imagina os jovens então acompanhando eu acho que acompanhando e buscando e principalmente tendo referências assim como a gente fazia aquelas pesquisas antigamente tinha as referências bibliográficas hoje a gente precisa procurar lugares de referência também para fazer essas pesquisas então receber uma notícia é importante buscar em outros sites buscar em outras em outros locais em outras fontes para validar essas questões e o acompanhamento da família acompanhamento dos tutores dos mestres dos professores é de suma importância para que a gente fique com um leque de lugares seguros para fazer essas essas pesquisas validando o que a gente encontrou de informação bom por exemplo você que é pedagoga como que funciona essa questão envolvendo as crianças adolescentes nos dias de hoje porque tem um momento de utilizar a internet para pesquisar e um momento de lazer também né Roberta bom é um grande é um grande uma grande questão mostrar hoje para o jovem que existem outras formas de lazer também é diferente da gente sem dúvida que aprendeu que cresceu com outras opções hoje a internet é uma opção para eles muitos deles desde pequenos almoçam assistindo vídeos no tablet meu filho tem quase três anos e faz isso né então como que a gente vai aumentar o repertório desses estudantes é realmente vivenciando outras situações mostrando para eles que existe uma vida fora da tela isso é super importante esse é um grande desafio isso é um grande desafio e só vivenciando e dando exemplos e levando para esses outros lugares é que a gente também vai dando repertório para eles porque sozinho eles não conseguem é porque olha só Roberta se para a gente adulto é difícil imagina para as crianças né porque embora eu particularmente geração tenha sido criada uma boa parte sem internet jogava bola e tudo mais aí hoje a gente em várias situações se vê na internet para um pouquinho já vai imagina quem foi criado assim isso então é por isso que eu falo do aumento do repertório a gente precisa mostrar outros exemplos outros mundos isso e mesmo se a gente for usar esse recurso como um recurso para um momento de lazer ou uma pausa o que você está olhando então às vezes pausa um pouquinho estou numa fila de espera jogar um jogo melhor do que estar nas redes um jogo que estimule o raciocínio um jogo que seja até um jogo pedagógico muito melhor que bela dica é muito melhor do que eu estar olhando aqueles videozinhos o instagram o tiktok então assim trazer esses exemplos também ler um artigo ler uma notícia zapear um jornal para os maiores então isso realmente é um recurso que a gente precisa ensinar para a gente ensinar a gente precisa estar junto fazendo com eles então nós adultos também precisamos nos policiar do que a gente está olhando quando a gente está junto com os nossos filhos e compartilhar essa compartilhar informações mostrar locais mostrar algumas coisas interessantes que eles consigam usar quando eles precisam do recurso quando eu não posso por exemplo jogar um futebol quando é impossível jogar um bola quando é impossível fazer alguma outra coisa antes a gente ficava numa fila de espera lendo revistas hoje não tem mais revistas nas esperas você ia no dentista estava lá será que tem até hoje ou não? eu acho que hoje não tem mais mas a gente olha então o que a gente vai olhar é fazer esse incentivo para diversificar o repertório deles e a gente só diversifica se a gente acompanha e muitas vezes a gente também tem que dar liberdade para entender se eles estão fazendo da forma com que a gente também repertoriou e ensinou é aquela liberdade assistida a gente sempre tem que estar atento ao que eles estão fazendo mas também dando espaço para que eles usufruam desse ensinamento bom antes não é quando eu ia fazer trabalho na escola eu ia na biblioteca pesquisava anotava hoje é tudo a base de internet Roberta? olha 99% 99% nas escolas assim trabalho a pesquisa é só internet eles buscam na internet sim e tem faz parte desse contexto muitas vezes os educadores também darem referências de sites de pesquisa é super importante é super importante que a gente faça isso e também dependendo da faixa etária não dar esse site de pesquisas mas fazer com que eles busquem e procurem os caminhos certos até quando a gente recebe os trabalhos é importante que ainda exista a fonte quando a gente faz um trabalho de pesquisa é super importante que tenha a fonte porque aí a gente também vai diagnosticando se eles estão fazendo pesquisas rasas ou se eles estão realmente buscando porque hoje a gente ainda tem um site do My National Geographic a gente tem sites de grandes veículos de imprensa que trazem notícias então a gente consegue ter bons sites para que eles façam essas pesquisas bom em tempos de fake news acontece nas escolas das crianças não é adolescentes apresentarem trabalhos com fake news ainda acontece não grandes fake news mas algumas informações que a gente pode ainda dar uma questionada e jogar para eles de volta será que assim mesmo vamos procurar em outras páginas em outras fontes onde que você pesquisou mostrando que esse não é um lugar seguro e ajudando o estudante a buscar a sua própria resposta e a resposta correta então é possível sim já aconteceu mas aí faz parte do papel do educador fazer essa instrução e ajudar a procurar no lugar onde essa informação esteja correta você falou aí do papel do educador agora eu vou virar a página vamos conversar um pouquinho sobre também o papel dos pais muito bom e aí os pais eles estão procurando muito a escola para a gente ajudar em relação a isso eles procuram bastante e para que a gente porque os limites eles são muito variáveis existe muito uma dinâmica familiar existem contextos familiares cada família de um jeito cada família pensa de uma maneira pensa de uma maneira e como você falou cada criança tem uma história de vida por menor que seja com uma relação diferente dos eletrônicos cada história cada família a gente ajuda de um jeito o mais importante é realmente acompanhar e esse acompanhamento é essa liberdade assistida muitas famílias fazem uso dos aplicativos que bloqueiam recursos isso também é uma estratégia super válida por quê? porque eles começam dependendo da faixa etária a liberar mais aplicativos e confiar dependendo da maturidade dessa criança porque a maturidade não é a mesma coisa que idade e a gente precisa olhar para isso é bem diferente então muitas vezes uma criança que gosta de ler uma criança que gosta de ouvir música a liberdade dela na rede vai ser outra uma criança que gosta de assistir desenho ali no YouTube por exemplo você vai rodando 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 e não tem um limite do que ele procura então ali precisa de um bloqueio da família de uma limitação por faixa etária ou até mesmo por palavras então a gente ajuda muito é muito importante essa parceria entre família e escola para que a gente consiga encontrar um lugar comum na individualidade de cada um mas os pais precisam sim estar bem atentos presentes e orientando junto com a escola também e acreditando que essa orientação é válida não é através da proibição que a gente ensina não é através da proibição que eles vão aprender a lidar é através dessa orientação é que eles vão fazer um uso cada vez mais pertinente eu acho que a conscientização ela é super importante mesmo porque também ainda nessa questão que envolvem os pais aqui é a criançada tal na escola é isso aí a criançada já vai procurar uma internet para fazer pesquisa bom a questão dos pais porque tem pai também pai e mãe que são muito radicais não vai usar internet e tudo mais outros liberam 100% então é importante ter esse equilíbrio e é legal procurar escola trocar uma ideia como você estava falando a escola ela é sempre um lugar de parceria tanto a escola como a família está olhando para essa criança está olhando para o melhor para essa criança então essa construção do melhor uso cada escola tem um perfil cada escola orienta os seus estudantes de um jeito então é importante que haja esse bom casamento entre como a escola pensa e como a família pensa para que juntos a gente possa chegar no melhor lugar para esse estudante para que ele possa fazer o melhor uso desses aplicativos porque eles estão aí o aplicativo está aí a internet está aí já faz parte da realidade da realidade e isso não vai mudar isso não vai mudar isso só vai aumentar só vai aumentar exatamente bom Roberta suas considerações finais então muito legal passou rápido o tempo muito bacana esclarecedora a entrevista o que mais que você pode falar para a gente concluir por favor bom eu acho que a internet está aí como um recurso eu acho que o que a gente caminhou e construiu até agora a gente não volta a gente só avança e é muito importante em todos os quesitos quando a gente fala de desenvolvimento do jovem desenvolvimento infantil essa conversa e essa mediação da família então o respeito a esse cotidiano dessa família e esse respeito ao cotidiano também da escola e juntos a gente consegue construir o melhor caminho para fazer o melhor uso dos aparelhos das redes da tecnologia então eu acho que a gente tem aí um grande truco nas mãos e a gente precisa ensiná-los a usar e aprender a usar também porque cada dia é uma tecnologia nova e até nós precisamos nos enterar delas para poder partilhar isso com os nossos estudantes não tem coisa melhor esse é o nosso tema aqui do que usar a internet a favor da educação com certeza talvez mais a gente vai fazer isso valeu Roberta obrigado pela entrevista obrigado a vocês bom pessoal eu sou André Aranha e já sabe né estou sempre de olho na educação tchau hora de falar sobre o profissional que é responsável por prestar atendimento aos clientes de empresas ou instituições via telefone e-mails orienta esclarece possíveis dúvidas estão sobre o trabalho do atendente de saque acompanhe a partir de agora o nosso quadro Se Liga na Profissão Olá tudo bem por aí por aqui tudo ótimo estamos começando mais um quadro Se Liga na Profissão e hoje nós vamos falar sobre o atendimento ao cliente a profissão de hoje é o operador de saque então se liga na profissão o saque serviço de atendimento ao consumidor ou cliente surgiu após a criação do código de defesa do consumidor na década de 90 a equipe deve estar preparada para receber ligações tanto para registrar reclamações ou elogios quanto tirar dúvidas quem trabalha como atendente de saque deve realizar ligações receptivas e ativas esse profissional deve conviver bem em grupo ter uma escuta ativa ser comunicativo ter empatia ser organizado e ter inteligência emocional não são todas as empresas que tem obrigação de ter um saque mas quem tem deve seguir algumas regras ser uma central gratuita oferecer atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana e as reclamações devem ser resolvidas em até 5 dias úteis o saque se tornou uma ferramenta da gerência de qualidade uma forma de potencializar o processo de melhoria contínua que alimenta a empresa de dados e que transforma esses dados em informações úteis para melhorar a qualidade no atendimento quem é empresário sabe que o atendimento ao cliente é especial e faz toda a diferença o cliente quer ser ouvido quer ser muito bem atendido e é aí que entra o trabalho do operador de saque o serviço de atendimento ao cliente e hoje nós vamos falar com a Patrícia Lima ela que é supervisora de saque e vai falar um pouquinho sobre essa profissão profissão que a maioria das pessoas que trabalham com isso ficam escondidinhos atrás de uma mesa um computador e um telefone seja bem-vinda Patrícia fala pra gente o que faz um operador de saque o operador de saque Rubia ele faz a filtragem do atendimento ele entende a necessidade do cliente se é uma compra se é uma reclamação então assim o mais importante saber ouvir e fazer uma sondagem completa pra gente de fato entender o que o cliente quer e direcionar realmente o atendimento correto e mais ágil e quais são as formas de atendimento a gente vê telefone computador telefone fixo o celular o whatsapp como é que funciona toda essa forma de atendimento ao cliente isso temos todos esses canais que você citou mas assim disparado o whatsapp é o mais requisitado eles querem respostas mais ágeis querem soluções imediatas e o whatsapp sem dúvida nenhuma é a ferramenta mais procurada hoje hoje você é supervisora de saque mas como é que foi o começo? o começo foi há 22 anos eu era operadora também de atendimento e tive uma oportunidade de um processo seletivo interno então participei de um processo e na mesma empresa eu fui promovida a supervisão e ali eu me encontrei realmente é o que eu gosto de fazer é o que eu gosto de trabalhar trabalhar com pessoas desenvolver pessoas tanto internas que no caso a minha equipe os pares e também atender o cliente da melhor forma possível você sentir que o cliente está satisfeito com o respaldo com o suporte seu é muito gratificante como é que a gente se prepara para ser um profissional operador de saque já que a gente às vezes lida muito com o psicológico das pessoas não é? muito o saque é tido como a central de reclamações sim então a gente tem que ter um ambiente muito leve eu procuro muito isso na equipe deixar um ambiente leve agradável por quê? e para não absorver muitas vezes o cliente porque assim na verdade o cliente não está nervoso com a gente às vezes é com a situação e isso transparece para a gente então nós temos que ter uma inteligência emocional forte para saber que não sou eu não é a empresa mas é o momento que ele está passando nós já tivemos vários casos de clientes nervosos e que no final agradecem e depois registram até um elogio para a gente então essa sensibilidade essa empatia é fundamental o que seria um exemplo de um bom atendimento de saque é o cliente se sentir único naquele momento nós sabemos nós atendemos o Brasil todo temos uma demanda grande mas naquele momento que o cliente entrou em contato é ele o nosso foco então nós temos que ouvir ele tem que se sentir ouvido ele tem que sentir que a necessidade dele é importante para a gente independente se é de médio ou alto o grau da reclamação mas ele tem que se sentir importante que está sendo acolhido naquele momento a partir disso ele se sente único que é o nosso atendimento personalizado então a partir disso ele já acalma já tem uma referência muito importante que nós fazemos aqui a divisão de setores de atendimento então ele sabe a quem é procurar se for uma questão de garantia ele sabe a pessoa se for dúvida técnica se for venda de peças então ele sabe a quem procurar a quem recorrer essa aproximação que não é física essa proximidade não física mas de referência faz todo o diferencial para a gente e para a gente ser um profissional de saque a gente precisa estudar é o segundo grau é o nível superior qual é a profissionalização o que a gente precisa estudar para ser um expert no saque certo o segundo grau é fundamental temos que ter até mesmo por questões de comunicação e-mails as vezes são em meios corporativos são empresas grandes informática essencial e porque a gente trabalha como eu falei vários canais então a gente tem antenado nas novidades e o fundamental é empatia isso que eu comentei com você tem que gostar tem que entender o próximo tem que saber ouvir e se colocar no lugar do outro mesmo porque no momento que o cliente está ele pode não estar com razão ele não entendeu mas naquele momento ele quer ser ouvido nesses mais de 20 anos aí de profissão digamos assim qual foi o atendimento mais inusitado que você fez você lembra? tem muita coisa a gente atende até clientes que não são clientes da Cobris exatamente então eles associam o nome a alguma outra empresa e a gente fala não, não é essa e aí você acabou ouvindo o desabafo dele então a gente orienta até uma questão que não é não seria o nosso nosso dever mas assim algo que não tem nada a ver com o climatizador não tem nada a ver com a Ecobrisa e mesmo assim nós buscamos entender o que ele deseja e de alguma forma auxiliá-lo e aí como que vocês se comportam mediante a um cliente que atende o telefone ou o whatsapp enfim de forma ríspida o que que vocês fazem como é que é todo esse jogo de cintura que precisa ter é um exercício na verdade é um exercício diário com o tempo a gente vai assim assimilando tudo isso mas é isso o primeiro ponto é saber que aquilo não é com você não é a pessoa ele não te conhece então a insatisfação dele não é com a pessoa é com alguma situação que você precisa ajudar naquele momento e sempre deixar o cliente falar porque assim quando ele está nervoso você já percebe que não é aquilo mas se você tenta já interromper para dar uma solução rápida é pior porque naquele momento ele só quer falar aí você fica em silêncio e com aquele exercício não é para mim não é comigo pessoalmente e nisso depois que você ouve você faz um resumo vê a necessidade dele e vem com a solução quando ele já desabafou e falou tudo ele já está mais apto a ouvir com mais tranquilidade como que funciona aqui na empresa o SAC recebe a informação ou seja a reclamação capta toda essa informação e repassa para onde qual que é o planejamento qual que é o sistema isso nós temos uma pessoa específica para esse atendimento que faz a filtragem então esse atendimento é feito tanto por telefone como pelo WhatsApp então é feita toda a sondagem e através disso dependendo se for alguma dúvida técnica é resolvido nesse primeiro atendimento sendo outras necessidades são direcionadas para essas pessoas ou setores e o SAC sempre tem o dever de atender o cliente independente de que setor é então a gente direciona porém acompanha para saber a satisfação final dele e vocês são atendimento ativo ou passivo? é receptivo nós atendemos receptivo e obviamente em algumas situações temos que trabalhar ativamente que envolve algum representante algum algum cliente algum terceiro que aí é necessário fazer essa comunicação externa quantas horas por dia um operador de SAC trabalha? nós aqui trabalhamos das 8h às 18h com 1h12 de almoço e 20 minutos uma pausa para o café para dar aquela esparecida e como é que é no final do dia assim quando teve uma demanda bem puxada que a gente sabe que a empresa é assim em todo lugar tem dias que está tudo bem mas tem dias também que a gente está no olho do furacão como é que é a galera aqui? eu penso muito eu gosto muito de pessoas eu acredito que quando a gente foca em pessoas a gente traz o resultado como consequência então o ambiente de trabalho faz a diferença então nós nos ajudamos então se a gente percebe que tem alguém ali meio para baixo ou meio com alta demanda a gente já tenta ajudar tenta tirar aquele peso aquele clima pesado não faz algum tipo de brincadeira porque assim às vezes 5 ou 10 minutos que você para não atrasa o trabalho ele vai adiantar a pessoa respira e volta com a mente mais leve para raciocinar e para fazer algum projeto ou ter alguma ideia nova cerca de quantos atendimentos vocês realizam por dia aqui você tem noção? em torno de 60 diário uau em quantos operadores? eu tenho no SAC que são em dois que é o atendimento técnico que faz o atendimento geral e o atendimento em garantia e tenho a venda de peças que eu cuido também que é a venda de peças para o clima utilizador e tenho a terceira pessoa no SAC que é a que faz a separação de peças verifica cuida do nosso estoque para a gente saber mais efetivamente passar para o cliente o que de fato tem o que não tem estoque imediato então temos essa pessoa também que nos auxilia Patrícia Lima hoje supervisora de SAC mas ela foi atendente operadora de SAC você tem orgulho da sua profissão? muito me encontrei nela porque assim como eu te falei a pessoa não te vê você ouve a voz e sente a satisfação de poder ajudar no final de uma ligação onde o cliente entrou totalmente insatisfeito você ouve um obrigado me perdoa a forma que eu falei e depois ter um um elogio registrado formalizado é muito gratificante e qual o recado que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo principalmente aquelas que estão iniciando no mercado de trabalho e que tem uma oportunidade de trabalhar como um operador de SAC como um atendente isso a minha orientação é que faça o seu melhor sempre dependente da posição que você esteja faça o seu melhor ali você é reconhecido você é vê o seu melhor e ali dentro de uma empresa você tem várias áreas então você pode exatamente saber o que te chama atenção e se desenvolver você não pode esperar a oportunidade chegar você tem que se preparar para a oportunidade então se você gosta de algo busque estudar busque conhecimento busque conversar com um par com um colega de trabalho e se prepare não espere a oportunidade de chegar não quando a oportunidade de chegar você tem que estar pronto essa é a supervisora de SAC Patrícia Lima nome de artista viu Patrícia Patrícia Lima e como é que é a Patrícia fora aqui do trabalho Patrícia mãe Patrícia esposa como é a Patrícia eu sou solteira não tenho filhos mas gosto muito de estar com amigos de estar com família e eu busco essa alegria interna para todo mundo então eu trago alegria para o trabalho e busco também passar isso fora do trabalho na vida social também maravilha Patrícia quero agradecer a sua participação com a gente aqui no nosso quadro Se Liga na Profissão e quero convidar você e toda a sua equipe para assistir a TV Câmara TV Câmara Campinas e com certeza você vai assistir esse quadro e outros também que vão falar sobre profissões que são muito importantes para o desenvolvimento da nossa economia com certeza eu agradeço a oportunidade e agradeço a todos também e boa sorte não desista dos sonhos não eles são possíveis é isso aí gente foi nosso quadro Se Liga na Profissão com a Patrícia Lima ela que é Supervisora de Saque e nós falamos da profissão do Operador de Saque desejo a você um ótimo dia e claro te convido para continuar ligadinho aqui na TV Câmara Campinas o domingo foi de tempo fechado e chuvoso hoje pela manhã a garoa ainda persistiu mas agora a tarde e amanhã não deve mais chover então para esta terça-feira o sol volta a aparecer com mais intensidade entre algumas nuvens a temperatura sobe em relação a hoje e também ao fim de semana olha só mínima de 16 graus ao longo do dia a temperatura sobe podendo chegar aos 30 graus aqui em Campinas e eu tenho convite a fazer você daqui a pouco às 3 horas da tarde tem questão de ordem ao vivo falando sobre a importância do serviço de acolhimento familiar sobre a família acolhedora a apresentação é da Mirna Abreu o Câmara Total fica por aqui muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência portanto continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na terça-feira às 11 horas da manhã ao vivo te espero até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto